Voltando, tá, em contexto ao vídeo anterior, eu consegui achar meu fluxo de caixa, eu tinha de entrada mil reais em salário, tá, diminuiu meu salário, tô num outro emprego, brincando, tá, porque no outro era cinco mil e tava achando cada vez mais, né, porque números menores fica mais fácil de se derer. Bom, entrada de mil reais, tá, e aqui eu coloquei salário diversos. Diversos, vamos supor que meu salário aqui seja oitocentos reais, né, menos que dois salários mínimos, e duzentos eu tô ganhando em dividendos de empresa. Bom, essas são as entradas. Agora vamos falar sobre as saídas. As saídas, eu coloquei aqui moradia, com a moradia, é, sei lá, mil reais, despesa com o veículo, é, oitocentos reais, e com a alimentação duzentos. Tô passando fome, tô comendo só a fome com o sal. Bom, e aí, o que que é isso aqui? Isso aqui, tá, é um relatório de nível um, onde só tem as contas principais. Tá, e o que que é um relatório de nível dois? Bom, o relatório de nível dois é quando você descreve as subcontas. Por exemplo, aqui vem de décimo terceiro, zero reais, tudo bem. De diversos, pode ser de dividendo, ou, sei lá, de uma roupa que eu vendi pra um amigo meu, cem reais, e cem reais de dividendo. Bom, com relação a moradia, é, aluguel, foi seiscentos reais, e PTU, quatrocentos. Bom, já deu perceber que conta e subconta é o famoso relatório de nível dois. Bom, vamos botar o número um aqui na entrada, tá, e o número dois. E aí, o que que a gente obtém? Bom, somando um com dois, entrada com a saída, nós temos o quê? O saldo do disponível. E o que que é disponível? Bom, pode ser atendido também como caixa e equivalente de caixa. Equivalente de caixa, tenta puxar pelo nome, equivale a caixa, equivale a dinheiro. Bom, qual que é a dica aqui? A dica é, quem gasta mais do que ganha, falha. Outra coisa, o resultado desse saldo disponível aqui, tá, é o famoso fluxo de caixa realizado. Simples, né? Eu espero que você tenha entendido, goste desse vídeo. Se caso gostou, se inscreve aí no meu canal, no YouTube, eu fico esperto. Se pergunte o que eu ouvi dizer com esse vídeo, talvez eu queira que você fique esperto. Minha dica pra você, como sempre, é pra você ficar esperto. Meu muito obrigado.